Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição E aí galera, beleza? Iniciando o episódio 6 da nossa série de Farm Simulator 2015 E galera, hoje aqui vamos estar trocando os nossos tratores Galera, vamos estar vendendo esse Valtra aqui Nosso Valtra BM125 Nosso Massa Reflexo 292 Galera, vamos então direto aqui vender ele já Vamos vender O Massa já estava querendo vender O Valtra não queria, mas decidi vender Temos aí com um dinheirinho bom Vamos trocar os nossos tratores Vamos comprar uns melhores aí pra fazenda Já está excluído os dois tratores que vou pegar Vai ser um John Deere 6130R A potência dele é 150CV Beleza? Vamos estar comprando ele aqui Vamos estar comprando esse outro John Deere aqui 7195J 195CV Vamos comprar ele aqui E vamos lá pegar nossos novos tratores E olha o que está aqui no nosso galpão galera Nossa nova colheitadeira John Deere S670 Galera, eu tinha gravado com ela colhendo o nosso soja Pena que o programa não gravou Então, eu gravei comprando ela Colhi com ela Fiz tudo com ela e não gravou Beleza? Tinha colhido esse pedaço aí e não gravou Fazer o que? Estragou um pouco do nosso soja ainda Então agora é a hora de nós aprendizar os nossos tratores No próximo vídeo eu vou colher E apresento bem a colheitadeira Beleza? Vamos pegar nosso trator aqui Nosso John Deere Olha só que trator lindo Olha o ronco galera Esse trator vai ser o responsável então por estar bazucano Que trator Olha só galera E vai a concha também hein pessoal Esse é a fazenda John Deere Então esse nosso outro John Deere Aqui que vai ser Para o plantio Beleza? Vamos tá pegando nossa plantadeira Ali então E vamos lá Plantar o que? Um milho? Vamos plantar um milho Plantadeira tá quase cheia Eita Calma tiozão Oxe Ficou meio pequena já Essa plantadeira Pra esse trator pessoal A nossa Industrial KF Vamos tá Iniciando aqui o plantio Do soja Do milho Que soja hein Soja o que mano Malandro E vamos que vamos Que a nossa Industrial KF Nosso novo trator John Deere Mas tá pequena já Pessoa Prantadeira hein O que que acha A gente tá trocando a plantadeira Também pessoal Que que vocês acha Essa tá meio pequena Né Tá Meia estranho Pro nosso tratorzão aí E a máquina agora é um Trator aí que tem força Que puxa isso aqui Tá acertando essa poeira Por que? Não tá arrastando os Não tão plantando Porra Ah vamos vender pessoal Industrial KF Vendendo Vendendo Vamos pegar uma plantadeira nova Que plantadeira Que irei pegar Essa aqui é muito grande Essa vence tudo Vence tudo E não vence nada O cachorro rasgaçado Deixa eu ver Sacuns Não Cun Cun Ais B Cun Sabe a nossa plantadeira Será que isso aqui Não seria muito grande E compremos Nossa plantadeira Nossa senhora Que plantadeira É essa Renovemos a frota inteira Nossa Agora vai ficar muito pequeno Trator Vai puxar de boa Trator aqui ó Olha só galera Que plantadeira Caramba Tem um trator novo agora A única coisa que a Vene está fazendo É o nosso caminhão Quero plantar milho Que plantadeira Olha só Trator novo Dois tratores novos Plantadeira nova Máquina nova Agora Essa é a Fazenda E agora o mapa Ficando pequeno Cada vez mais Hora de nós estar Isso Bata o trator novo Isso mesmo Bate isso Boa Porra Tá na hora de nós estar Trocando Nossa Nossa fazenda Galera Né Tá ficando pequeno Agora com todos Esses equipamentos Implemento Equipamentos Os Implemento Novos Aí Olha já Fertiliza Também Assim nós vamos plantar Rapidão Isso Dei Olha só Não sabe nem plantar Parece Oxi Por que não está Sendo a palha Não está saindo a palha Galera É bem mais realista Né Porque quando tu vai Tu colhe de verdade Cole E fica a palha Tu vai plantar Não vai sair a palha Não vai ficar a terra normal Bem mais realista Mas só que eu não estou enxergando nada Onde que eu estou plantando Ela vai Aí ela funciona Isso aqui E aí dá um lag Daí Não quero mais saber Isso aí Agora nós é tudo novo Trator Novo Plantadeira nova Coletadeira nova É a fazenda milionária E só passa na frente A árvore desgraçada Brincadeira mesmo Olha já Que plantadeira boa Trator bom também Ó Show de bola Dá mais uma passada Olha só Aqui Dei a amostra Galera Só que vai ser bem ruim De plantar aqui Tem que ser bem mais perto Pra Tu poder enxergar O que está O estoco de soja Infelizmente Era pra ter O programa ter gravado A colheita de soja Apresentando A colheitadeira nova Não Não deu muito certo Vamos fazer o que Deixa eu ir pra próxima Quando nós Recolher o milho Aqui Eu amostro A colheitadeira Bem pra vocês Como ela é Se ela é boa De colher ou não Então Vamos ver se vai Nascer Se plantemos certo Só depois que nasceu Milho Por quê Agora vai ser Meio Deficial Deficílimo Olha o trator Suja Será que a plantadeira Também O trator suja Já está sujando Que coisa boa Tem que sujar Os dois Então galera Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau